Galvê apresenta Visitas e o jantar Peixe no forno Peixe no forno Tofu, panada Salsichas, coisa Salada fria Com quinoa Com o quê? Com arroz Com verdes De frango De sementes Salsi... Salmão Salmão, biológico, claro E calvé E calvé E calvé E calvé Gostos não se discutem E calvé Também não Calvé Junta quem gosta